Os vereadores foram atendidos pelo coordenador da unidade. No ano passado, em visita no prédio, os parlamentares encontraram alguns problemas na estrutura e solicitaram melhorias ao executivo. A gente confessa que ficou bem feliz com o resultado que a gente vê aqui. O PA passou por uma reforma na iluminação, na pintura. Esse corrimão mesmo que a gente está aqui foi um pedido nosso que foi atendido. Então a gente fica feliz de ver os nossos pedidos sendo atendidos, porque quando o vereador pede não é para ele, é para a população. Na visita do ano passado, o prédio do pronto-atendimento estava em reforma, momento em que aproveitaram para corrigir os pontos que precisavam de ajustes. Além de vistoriar o espaço, os vereadores também conversaram com a população. Sim, algumas coisas melhoraram, a pintura, né? E a gente sempre está visitando os postos de saúde. Hoje estamos aqui no Marisabel para ver qual é a necessidade, conversando com a população para ver o que precisa melhorar. E a gente cata essas demandas e encaminha ao Poder Executivo para que faça essas melhorias aqui no atendimento, que o atendimento seja mais rápido. E a gente vai continuar essas cobranças aí nesses postos de saúde. Fernando Sirquia e Fabinho Alerta Verbal aproveitaram a presença da assistente técnica da Secretaria Municipal de Saúde para questionamentos em relação à unidade, tendo em vista que o atendimento tem aumentado por conta dos casos de dengue na cidade. Isso, infelizmente, nosso município, a UPA, fica em uma área um pouco mais nobre da cidade, ali no Jardim Aeroporto, perto do Jardim Europa. E aqui, onde está a grande maior parte dos usuários do Sistema Único de Saúde, aqui no Complexo da Prudenciana, o PA da Marisabel acaba sendo uma referência. Na minha visão, ele é um pouco subutilizado, porque deveria ter uma capacidade de encaminhamentos muito maior. Mas a gente continua acompanhando a situação do PA aqui, porque é um instrumento, um equipamento de saúde muito importante para que possa oferecer um serviço de saúde digno para a população acisense.